E vamos começar com as previsões para este fim de semana, portanto que eu quero que seja muito bom, vamos começar, estou aqui a baralhar para você ver que eu baralho e agora vou tirar assim uma cartinha seguida para cada signo, vamos lá. Vou tirar aqui uma cartinha para carneiro, vamos ver como é que vai ser o fim de semana de carneiro. Nós temos aqui o cavaleiro de copas, vai ser um fim de semana de amor, você pode sair, dar uma voltinha, almoçar fora em segurança, fazer um passeio, portanto as coisas vão correr muito bem. E agora vou tirar então aqui uma cartinha para si, olha, e o seu anjinho, olha, saiu Santa Joana d'Arca e diz-lhe que graças aos seus dotes de liderança vai ser chamado para uma missão muito importante. Portanto este fim de semana você vai receber uma notícia muito, muito boa, acredite que o que você quer vai acontecer, porque Santa Joana d'Arca está a protegê-lo, portanto o que tem que fazer este fim de semana é ter muita fé, estar bem disposto, alegre e feliz, porque é um fim de semana em shake, uma ótima notícia para si. Muito bem, meu anjo lindo. Vamos então para o próximo signo, vamos tirar aqui do meio, põe-se uma cartinha e vamos então para touro. Touro esta semana saiu 4 de paus, 4 de paus é energia equilibrada, portanto vai ser uma semana em que vai se sentir muito equilibrada, as coisinhas vão correr bem em termos de energia, na sua saúde, na sua maneira de estar, portanto vai estar, vai se sentir bem, vai se sentir muito equilibrado. E a cartinha do anjo diz-lhe o seguinte, a decisão que está a pensar tomar, que você quer tomar uma decisão, você está aí bem disposto e as coisinhas estão a correr bem, mas você anda aí a pensar, é vou fazer isto, será que esta decisão é boa? É sim senhora, o seu anjo da guarda diz-lhe que a decisão que está a pensar tomar é muito boa, não tenha medo, vá em frente, portanto um fim de semana de decisões boas para a sua vida. E agora vamos então para mais um signo que é gêmeos, gêmeos, saiu para o fim de semana, saiu o julgamento, quer dizer que este fim de semana você está em julgamento, você vai receber alguma novidade, alguma coisa na sua vida que você está à espera, você vai receber essa novidade, mas atenção, você vai receber de acordo com aquilo que você fez, se você fez as coisas bem feitas, com amor, mesmo de coração, vai receber esse retorno, está bem? Vai-se receber esse retorno. Se não fez assim tanto com o coração tão tão, as coisas não vão correr bem, mas eu acho que a cartinha que lhe saiu é maravilhosa, é maravilhosa, olha só. Diz assim, saiu-lhe Jesus e diz-lhe que está consigo neste momento e à procura de resolver aquilo que mais a preocupa, portanto este fim de semana você vai ter uma notícia boa, vai ter uma notícia boa, que bom. Vamos então agora para Caranguejo. Caranguejo, saiu o ermita, vai ser um fim de semana de mais solidão, portanto um fim de semana em que você se vai sentir mais só, mais introspectivo ou mais introspectiva, vai ser um fim de semana para meditar na sua vida e ver que caminho tomar. E agora vamos ver o que é que o anjinho diz. diz que o céu está a olhar por si, portanto reconheça-se bem, veja como é que você pensa, como é que você sente as situações e a sua vida. É um fim de semana para autoconhecimento e o seu anjo da guarda diz que o céu está a olhar por si. Portanto vamos em frente, está bem meu anjo lindo? Vamos agora então para o próximo signo que é leão. Vamos ver a cartinha, olha a cartinha. Ah, o fim de semana de leão vai ser bom, vai ser bom. Saiu o Papa, o Papa é sabedoria, portanto um fim de semana de realização, em cheio, em cheio maravilhoso. E agora vou tirar a cartinha. Olha, a cartinha saiu Jesus e diz que está consigo neste momento à procura de resolver aquela situação que tanto a preocupa. Portanto um fim de semana em cheio para relaxar, para ser feliz, que você merece tanto. Vamos agora mais para Virgem. Vamos ver que cartinha é que eu vou tirar para Virgem. Olha, saiu aqui assim o Imperador. O Imperador é uma carta muito, muito boa. Um fim de semana estável, com decisões que você já queria tomar há muito tempo. Portanto vá em frente, as coisas vão dar certas. Vai um fim de semana muito, muito bom. E saiu Deus que diz que Deus é amor e está consigo em todos os momentos da sua vida. Um fim de semana absolutamente extraordinário que pode mudar a sua vida. Muitas vezes a nossa vida muda num instante e a sua vida pode mudar este fim de semana num bom sentido. Está bem? Vamos então para a próxima, que é balança. Balança saiu a papisa. Papisa é concretização e também ao mesmo tempo é saber guardar. Este fim de semana você não deve falar os seus projetos, guarde para si, porque você vai ter grandes ideias e grandes realizações. É um fim de semana para você pôr em ordem aquilo que você quer fazer na sua vida. Está bem? É muito, muito importante. E saiu o Espírito Santo e diz-lhe que vai encontrar as respostas que procura no silêncio do seu coração. Portanto é um fim de semana em que você vai ser surpreendido com respostas muito importantes na sua vida. Vamos agora então para a escorpião. Vamos ver que cartinha sai. Olha, um, dois, três, quatro, cinco. É o 10 de ouro. Um fim de semana muito preocupado com dinheiros, com problemas que podem surgir, portanto relacionados com dinheiro. Vai ser um fim de semana que vai ser um bocadinho chato para si, triste, mas tenha fé que vai passar, está bem? E agora vou tirar o anjinho. Olha, Santa Hedegarda diz-lhe que para resolver esta situação e curar o seu coração é importante que acredite em si. Portanto um fim de semana para você acreditar em si e ter a certeza que vai dar volta à situação, mas vai ser um fim de semana muito triste. Vamos agora continuar então com o Sagitário. Vamos lá, tirar uma cartinha para o Sagitário. Saiu o 4 de pausa, energia equilibrada, vá para a frente, você está bem, as coisas vão correr muito bem este fim de semana e o anjinho da guarda diz que a abundância reina na sua vida. Portanto é um fim de semana para você desfrutar da vida como você merece. Seja muito feliz, meu querido. Vamos continuar então. Capricórnio. Capricórnio saiu o Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas é movimento. Portanto você vai se movimentar, não vai ficar em casa este fim de semana, vai-se movimentar. Tomar aqui um bocadinho do meu chá. Vai-se movimentar, as coisas vão andar assim, portanto não vão estar paradas este fim de semana. E agora vamos então ver aqui o anjinho. O seu anjo da guarda diz que você vai ultrapassar todos os obstáculos. Portanto você terá que fazer alguma viagem, alguma mudança, alguma coisa vai acontecer neste fim de semana. faça com a certeza de que os anjos da guarda estão a tomar conta de si. Vamos então agora para o outro, que é o último signo do zodíaco, que é... Ah não, é o penúltimo, é o Aquário. Aquário saiu a Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros é concretização. Você está à espera de uma notícia, de algum dinheiro, de algumas coisas relacionadas com finanças. Vai receber uma notícia extraordinária durante este fim de semana, está bem? E o anjinho diz-lhe que o Arcanjo de São Miguel está a protegê-lo. Você está completamente protegido ou protegida contra todas as energias negativas de quem lhe quer mal. No fim de semana, onde você vai ter realização. Que bom, bem merece. Vamos então agora sim para Peixes, o último signo do zodíaco. Saiu o julgamento. O julgamento quer dizer que você vai ser julgado segundo as suas ações. Se você fez bem, vai receber o bem. Se você não fez tão bem, vai receber de volta. Percebeu? E agora vamos então ao anjinho. O que é que sei? O seu anjo da guarda está-lhe a dizer que está na altura de seguir em frente e de mudar a sua vida. Portanto, você vai refletir e vai mudar de posição em relação àquilo que você pensa resolver nesta situação. E as coisas vão correr muito bem. Portanto, um fim de semana para você receber. Portanto, como é que se diz? Escolher aquilo que plantou. Um beijinho muito, muito grande. Para todas as pessoas e para todos os signos.